Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu vou te amar em cada despedida Vou te amar desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Para te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer 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 Eu sei que vou sofrer